Vou chamar o item de número 26, que se refere à ampliação da potência instalada e prorrogação da autorização referente à usina hidrelétrica denominada PCH Boa Vista 2, localizado no município de Turvo, no estado do Paraná. Diretor relator, Rodrigo Limpe. Por meio da portaria DENAI nº 435, de 3 de dezembro de 1996, o DENAI autorizou a IBEMA o aproveitamento do potencial hidráulico de um trecho do rio Marrecos, relativo à construção da pequena central hidrelétrica denominada PCH Boa Vista 2, localizada no município de Turvo, estado do Paraná. O prazo da autorização foi de 30 anos, contados a partir da publicação da referida portaria, que ocorreu em 4 de dezembro de 1996. Após alterações nas características técnicas e na titularidade da autorga, atualmente a usina tem 8 megawatts de potência instalada e está sob responsabilidade da empresa PCH BV2 Geração de Energia. Por meio da carta 008-2017, complementada pela carta 007-2018, de 15 de maio de 2018, a interessada solicitou autorização para ampliação da capacidade instalada da PCH para 24 megawatts. Ou seja, saindo de 8 para 24 megawatts, além da prorrogação do prazo da autorização por 20 anos, com base no previsto no parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9427-96, contados a partir do término do prazo de autorga original. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, analisou e emitiu a nota técnica 264-2018, de 5 de junho, recomendando que a diretoria ampliasse de 8 para 24 megawatts a potência instalada e prorrogasse a autorização da referida usina por um prazo de 20 anos, conforme disciplina o parágrafo 7º do artigo 26 da Lei, a contar da autorização para ampliação, condicionando a entrada em operação comercial das unidades 1 a 4. Em 25 de junho de 2018, o processo foi distribuído à minha relatoria. Após receber representantes da interessada em reunião e realizar a reunião interna com a SCG e a Procuradoria Federal junto ao Anel, por meio do memorando nº 220-2018 da Assessoria, foi solicitada a emissão de parecer jurídico sobre o assunto. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 325-2018, aprovado em 20 de julho de 2018. Tendo em vista o teor da manifestação da Procuradoria, foi solicitada a SCG manifestação complementar, o que foi atendido pela Superintendência por meio do memorando nº 249-2018. de 9 de agosto de 2018. É o relatório. Procuradoria? Bom, conforme relatado pelo diretor Limp, a Procuradoria se manifestou nos autos por meio do parecer 325-2018. E aqui eu vou fazer uma pequena síntese do que está no parecer. A primeira coisa que é ressaltada é que o aproveitamento ótimo é um conceito dinâmico. A prova disso é que o artigo 26, inciso 5º da Lei nº 9427 prevê a possibilidade de acréscimo de capacidade de geração justamente para prestigiar esse princípio do aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. E esse mesmo dispositivo, no seu parágrafo sétimo, diz que, em havendo esse acréscimo de capacidade de geração, a concessão-autorização poderá ser prorrogada por prazo suficiente para amortização dos investimentos. No primeiro momento, a Procuradoria tinha emitido o parecer 124-2018 e tinha entendido que essa prorrogação seria dada a partir do momento que você autoriza o acréscimo da capacidade de geração. E esse entendimento acabou sendo revisado nesse parecer 325 e passou a se entender que a prorrogação tem que ser contada a partir do término da autórgica que está vigente, até porque o prazo que está atualmente vigente é aquele que a parte já teria direito, que o agente já teria direito a explorar. Então, se ele está tendo um acréscimo de geração, ele vai ter um acréscimo também de prazo de exploração do empreendimento. E outra coisa, outro ponto importante do parecer é que quando a lei, o artigo parágrafo sétimo, fala prorrogação por prazo suficiente, ele não está amarrando esse prazo nos 20 anos. O prazo suficiente é o prazo suficiente de amortização, então necessariamente pode ser menor do que os 20 anos para você amortizar aquele investimento. Então, não tem uma necessidade da prorrogação ser pelo prazo de 20 anos. Então, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos do parecer 325-2018, nos termos que foram expostos agora à nossa tentação oral. Trata-se de pedido de ampliação de potência instalada e prorrogação de autorização referente à usina denominada PCH Boa Vista 2, localizada no município de Turvo, no Paraná. Segundo o projeto básico de ampliação da PCH, aprovado por meio do despacho 4087-5 de dezembro, a usina passará a ter uma casa de força com duas unidades geradoras de 4 megawatts e outra casa de força com duas unidades de 8 megawatts, totalizando os 24 megawatts de potência instalada. Em relação ao pedido de ampliação da potência instalada da PCH de 8 para 24 megawatts, não houve qualquer divergência entre o pedido da interessada e a SCG. Sendo assim, nesse quesito, acaba-se integralmente a proposta da superintendência. Entretanto, houve divergência em relação ao marco inicial da prorrogação do período de outorga. A interessada pleiteou que a prorrogação fosse pelo prazo de 20 anos, contados a partir do término do prazo de outorga vigente, ou seja, a partir de 4 de dezembro de 2026, que resultaria na data final de 4 de dezembro de 2046. Já a SCG recomendou o mesmo prazo de prorrogação, mas contados da data da autorização para ampliação, se fosse hoje, a autorga seria prorrogada, no caso está até 7, porque estava na pauta de semana passada, até 13 de agosto de 2038. Para melhor avaliação, importa conhecer o teor do dispositivo legal em discussão, constante na Lei nº 9427, de 96. Esse processo gira muito em torno da interpretação desse artigo. Lendo o artigo 26, a ANEL tem a competência de autorizar os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. No parágrafo 7, que é o dispositivo em análise, estabelece que as autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de capacidade na forma do inciso 5, poderão ser prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a 20 anos. Na nota técnica 264-2018, a SCG mencionou que já fora dado tratamento similar a casos análogos, como em 2015, na solicitação apresentada pela Selesc, geração S.A. para a prorrogação da autorização referente à PSH Celso Ramos, e em maio deste ano, no pleito protocolado pela Eletronorte, para a prorrogação da concessão referente à UHE Curuauna. Em ambos os casos, a diretoria acompanhou a proposta da SCG e estabeleceu que o prazo de prorrogação fosse de 20 anos, contados a partir da autorização para ampliação da potência das respectivas usinas. No caso da UHE Curuauna, a Procuradoria emitiu o parecer 00124-2018, aprovado em 13 de março, no qual concordou com o entendimento em vigor. A interessada, por sua parte, alega que não faz sentido a contagem do prazo de prorrogação ter início antes do término da autorga, uma vez que isso retiraria os incentivos do agente para antecipar a ampliação a empreendimentos hidrelétricos. Pelo contrário, o incentivo seria para realizar a ampliação da usina o mais próximo possível do fim do prazo original da autorização, de forma a maximizar o tempo de autorga. Em estar a se manifestar especificamente sobre este caso em concreto, a Procuradoria emitiu o parecer 325, que o Procurador Eduardo colocou, no qual concluiu pela superação do entendimento jurídico contido no parecer 124, que foi sua manifestação anterior. Os trechos a seguir resumem a mudança no entendimento. Aqui eu entendo que é pertinente a leitura desse pequeno trecho. Sob essa linha argumentativa, defende-se que não se revela juridicamente aceitável a tese de fazer coincidir o prazo da prorrogação com o prazo da própria autorga, sob pena de violar os comandos contidos no artigo 175 da Constituição de 1988 e 23 da Lei 8987-95 e 26 da Lei 9.427-96. O prazo da prorrogação apenas pode ter início quando vencido o prazo da autorga. Por derradeiro, com relação ao prazo da prorrogação, última hipótese traçada no início, é preciso deixar expresso que não houve a opção legislativa pelo prazo de 20 anos, mas sim de até 20 anos. Ou seja, diante de casos concretos, a administração deverá verificar o prazo suficiente, a amortização dos investimentos, que poderá ser inferior a 20 anos, igual a 20 anos ou superior a tal lápis. Se é superior, obviamente não há base jurídica para ultrapassar o lápis previsto em lei, porquanto a prorrogação é matéria que demanda previsão expressa em lei. Da mesma forma, se o prazo suficiente à amortização dos investimentos for inferior a 20 anos, deverá o ato de prorrogação limitar-se a esse lápis. Ou seja, a Procuradoria opinou no sentido de que a melhor interpretação do artigo 26, parágrafo 7, é a que permite a prorrogação a partir do término do prazo da autorga originária. Porém, o prazo a ser prorrogado deve estar vinculado ao tempo necessário para a amortização dos novos investimentos, limitado a 20 anos, conforme dispõe a lei. Considerando o teor da manifestação da Procuradoria, realizamos reunião com a SCG, chegando a algumas conclusões, registradas no Memorando 249-2018. Avaliou-se que, de fato, a prorrogação deve se dar a partir do término do prazo da autorga vigente, como defende a interessada. Caso contrário, haveria incentivo para postergar os investimentos em ampliações de usinas hidrelétricas, o que vai de encontro ao interesse público, que é buscar o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico disponível. Entretanto, o prazo de prorrogação não deve ser estabelecido automaticamente em 20 anos, mas sim de acordo com o tempo remanescente após o término da autorga, necessário para a amortização dos novos investimentos na ampliação, limitado em 20 anos, ou seja, até no máximo 20 anos de prorrogação. Tendo em vista que não há critérios claros acerca do tempo suficiente para a amortização de investimentos relativos às obras de ampliação, olhem a análise, tampouco regulamentação sobre esse ponto, apresentamos proposta para o caso concreto em tela, reconhecendo a necessidade de avaliarmos internamente na agência a pertinência de estabelecermos regulamentação sobre o referido dispositivo legal. Parágrafo 7º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996. Para evitar discussões metodológicas, entendeu-se pertinente considerar que novos investimentos em geração hidrelétrica serão amortizados em 35 anos, contados a partir da emissão da autorização para ampliação, que é o mesmo prazo utilizado para outorgas de novas usinas hidrelétricas, e nesse sentido pode ser considerado o prazo necessário para a amortização dos investimentos. A parcela desses 35 anos que remanescer após o fim da outorga em vigor deve ser considerada para fim de prorrogação. Além disso, é preciso considerar que no decorrer do prazo de prorrogação da outorga, a parcela original da usina, no caso os 8 MW, cujos investimentos já deverão estar amortizados, continuará a ser explorada. Desta forma, avaliou-se que é necessário compensar do prazo de prorrogação um período equivalente e proporcional ao benefício que o agente terá pela utilização da parcela da usina já existente antes da ampliação. Dentre os critérios de ponderação entre os referidos períodos da ampliação e da parte da usina já existente, entendeu-se que o mais adequado seria a relação entre a capacidade instalada existente e a capacidade instalada após a ampliação. Após o desconto, se o prazo de prorrogação remanescente ultrapassar 20 anos, deve haver limitação nesse período conforme estabelece a lei. A tabela 1 abaixo ilustra o cálculo proposto para o caso em análise, com base nas premissas já mencionadas, prevendo a publicação do ato da ampliação em 15 de agosto de 2018. Aqui nessa tabela apresento os resultados, em que temos a potência inicial de 8 MW, a capacidade adicional de 16 e a final de 20. A data do outorga original, que teria fim em 2026, que eram 30 anos, e considerando apenas a parcela adicional, se autorizássemos agora a ampliação por 35 anos, iria até 2053, que seria 9.751 dias. A gente colocou as contas em dias porque facilita um pouco na hora das contas. Aí, considerando a ponderação pelas potências, sendo que a capacidade de ampliação corresponderá a 2 terços da capacidade total da usina, daria um prazo total de extensão de 6.500,67, a 6.501 dias, que caso a publicação ocorra dia 15 daqui a dois dias, seria 21 de setembro de 2044. Mas essa data, destaque, não consta no ato, apenas o período de ampliação, de prorrogação. Sendo assim, além da ampliação de 8 para 24 MW, propõe-se aprovar a prorrogação da autorização da PCH Boa Vista por 6.501 dias, que corresponde a um prazo de 17 anos, 9 meses e 17 dias de prorrogação, além da autorga atual, inferior ao prazo limite de 20 anos previsto na lei. Caso essa proposta seja aprovada e o ato publicado em 15 de agosto, a autorga será prorrogada até 21 de setembro de 2044. Essa data é apenas ilustrativa, pois depende da data de publicação do ato. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo nº 48.100.022.53.1995.32, voto por emitir resolução autorizativa, minuto e anexo, com vistas a autorizar a ampliação da potência instalada da PCH Boa Vista de 8 para 24 MW, e prorrogar a vigência da autorga da usina por 17 anos, 9 meses e 17 dias, a contar do termo final da autorga em vigor, 4 de dezembro de 2026, sendo essa prorrogação condicionada à entrada em operação comercial das unidades geradoras relativas à ampliação. E também por determinar a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG, que, em articulação em conjunto com as demais Superintendências da ANEL relacionadas ao tema, que avalie em até 180 dias a pertinência de regulamentação do parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.427, de 1996. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a ampliação de potência instalada da PCH Boa Vista e também realizar determinação à SRG nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.